Visitamos produtores rurais nos arredores de Brasília que vêm investindo cada vez mais na produção de mel de abelhas sem ferrão. No programa, vocês vão ver técnicas para desenvolver esse tipo de atividade e vão entender o papel importante das abelhas na recomposição das matas e da vegetação nativa do cerrado. Os produtores plantam as árvores que são necessárias para a proteção das nascentes, para produzir a água que a população na cidade precisa. E as abelhas produzem o mel de volta aqui para os produtores. Então, isso é uma relação de companheirismo entre produtores, agricultores, a floresta que está sendo formada para a produção de água e as abelhas na produção de mel. Essas abelhas não trazem mal nenhum, não são ofensivas, não tem ferrão, não são agressivas. Então, você pode trazer isso para a porta da casa como você está vendo. Isso está no jardim da residência onde eles moram. Você vai ver também como foi a audiência pública com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele apresentou para os senadores as prioridades da sua gestão. O ministro disse que a agenda de qualidade ambiental urbana é a prioridade do ministério. Ele lembrou que o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental e que 75% da população do país hoje vive nas cidades. Na agenda de qualidade ambiental urbana, saneamento talvez seja uma das matérias ou a matéria mais relevante. O programa EcoSenado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E esse foi o Momento Eco. Na semana que vem a gente volta com mais notícias sobre meio ambiente. Tchau!